Na segunda reportagem da série especial sobre o trabalho de uma associação humanitária internacional que tem sede na Baixada Santia, está a caminho nações, vamos saber como qualquer pessoa pode ajudar a mudar a vida de crianças que foram expulsas de casa e até, olha só, ameaçadas de morte lá no sul da Nigéria. Existe um projeto de apadrinhamento. O voluntário pode ser como um pai ou uma mãe de uma dessas crianças, mesmo estando a muitos quilômetros de distância de lá. A chegada dos brasileiros não é sinônimo só de carinho, passeios, diversão. Também significa que ganharão roupa e sapatos. E sabe como é que é criança, né? Adora um presente. Os recursos que a gente tem basicamente servem para alimentá-los e vesti-los. E nós precisamos expandir a atuação aqui. A gente precisa fazer um monte de projeto recreativo, desportivo, lúdicos, pedagógicos, coisas bacanas que ocupem uma agenda infantil. Por isso, Riva e Andréia, que moram em Santos, têm uma importante missão. Cadastrar as crianças, ouvir suas histórias e depois contar tudo para quem quiser ajudar. Existem pessoas aí pelo Brasil e pelo mundo afora que podem contribuir com a mudança dessas vidas de forma efetiva e investindo tão pouco. Hoje são 28 crianças aqui no orfanato, mas há espaço para sempre, porque falta é recurso para sustentar tanta gente. Por isso, os voluntários estão procurando padrinhos que possam ajudar de qualquer parte do mundo. Não só com dinheiro, para que as crianças continuem na escola e realizem seus sonhos, mas também com carinho, mesmo que seja à distância. Ela vai escrever cartinhas, ela vai mandar fotos, ela precisa receber fotos, elas amam as pessoas que cuidam delas e é muito importante para elas, que são órfãos, poder ter gente que cuida, mesmo à distância. Assim como acontece com Riva, esta também é a primeira vez de Andréia na Nigéria. E mais, é ainda a primeira viagem internacional dela, um sonho antigo que ela alimentou por anos. É a época que os olhos do mundo se voltaram para a Etiópia e eu vi aqueles helicópteros chegando, eu tinha 12 anos, eu vi aqueles helicópteros chegando e as crianças se amontoando, umas sobre as outras, para pegar comida. De Santos a Equete, no interior nigeriano, vir para cá não é nada barato. Foram quase 10 mil reais de passagens, vistos e alimentação, tudo para ajudar quem tanto precisa. Porque sonho não tem preço, sonho não tem custo, ele tem valor. Então, para mim, o valor do dinheiro, ele não existe quando ele está ligado a um sonho. E lá vem elas, fazendo poses cheias de charme, conquistando a todos com frases sinceras e que comovem quem conhece a dura realidade por estes lados. E dar é que é ser bancária e estar sempre bem mexida. Promise sonha em fabricar janelas, mas antes diz que precisa terminar os estudos. E quando tiver dinheiro do seu trabalho, vai casar com uma mulher bem bonita e ter cinco filhos. E Esther deseja ser presidente e cuidar da família e do povo dela. Que todos estes sonhos se concretizem, pois quem sabe assim a Nigéria se torne um lugar melhor para estas e tantas outras crianças viverem. Crianças tão novas, tão jovenzinhas, já passaram por tantas coisas, né? Mas, assim, nós temos a esperança que esta história pode ser mudada. E tem que ser mudada.